Esse minifilme deu atualização do criador O link do canal e o link do vídeo estará aqui na descrição Um ótimo minifilme pra vocês Ah, eu finalmente consegui um ingresso pro show Finalmente, eu vou passar um tempo longe daquele demônio É o capeta Eu já disse pra você não ficar em forma de demônio dentro da minha casa E eu já disse pra você não me chamar de capeta Você merece uma punição Não, eu mereço Você deve estar se perguntando O que esse demônio está fazendo na sua casa Isso aconteceu no Halloween do ano passado Eu sou uma pessoa sensível a espíritos e demônios Eu consigo vê-los e eles me atormentam todos os dias Cheguei até a procurar pessoas pra me ajudar a parar de vê-los Mas nada adiantou E um dia de Halloween, algo aconteceu Ai, hoje é Halloween Aqueles espíritos vão me atormentar sem parar Mas talvez todos os meus problemas sejam resolvidos hoje E o Izzy disse que vai me levar a uma bruxa que pode acabar com os meus problemas Espero que dê tudo certo dessa vez Deve ser o Izzy E aí, Frank Tá pronto pra ir na casa da bruxa? Claro Quero parar de ver esses espíritos e demônios logo Então vamos A bruxa da floresta pode te ajudar Cara, você é um amigo e tanto Tu veio me ajudar no Halloween Eu achei que você ia pegar doces hoje Na verdade, eu ia Mas o Féri foi pegar doces com a Sari E eu não nasci pra ser vela de casal Ai, resolvi vir te ajudar Ah, nós devíamos mesmo parar por aqui? Tá com medo? Óbvio, né? Hoje é Halloween Os fantasmas estão mais fortes do que nunca Como você é medroso, Frank? Hum, você diz isso porque não vê fantasmas Que demora, a gente tá perto da casa da bruxa ou não? Pra falar a verdade, eu não tenho certeza Como assim você não sabe? Você me trai no meio da floresta no Halloween Sem saber onde é tal casa da bruxa? Me desculpa, tá? Eu não conheço a bruxa Eu encontrei o endereço na internet As bruxas estão tão modernas assim? Parece que sim Tá, mas vamos fazer o que? A gente tá perdido? Nossa, finalmente vocês chegaram Eu estava esperando por vocês Ah, e o que? Por quanto tempo vocês vão ficar me olhando com essas caras de monés? Ótimo, ótimo Assim está bem melhor Vocês somos gracinhas Mas pro azar de vocês Eu prefiro homens mais velhos Que convencida A gente tá procurando a bruxa da floresta Você conhece? Eu mesma, querido Nossa, não pensei que a bruxa seria tão jovem Ai, que gracinha Mas infelizmente eu não sou jovem Eu já tenho 65 anos Essa é a mágica da plástica Agora venham, garotos Vamos tratar dos negócios da minha humilde casa Uma vovozinha deu em cima da gente E eu que achava que tinha encontrado o garoto dos meus sonhos Esse gato é assustador Quer levar ele pra você? Ele é aquele típico gato que fala? Um familiar? Não Ele é só um bichano perdido Então a história que a bruxa tem animais falantes é mentira? Não é mentira Vocês logo vão conhecer o meu familiar Vamos, rapazes Filó, cadê você? Me desculpa pela demora, Mestra Cordélia Que gata Essa é a minha familiar Mas familiares não são apenas animais? Eu sou um animal Eu prefiro ela como uma, né? Então, meu jovem O que você veio procurar aqui? Bom, eu vejo espíritos E eu gostaria de não ver mais eles Hum Eu já vi casos como esse Mas O que realmente te incomoda em ver espíritos? Eles me incomodam o tempo todo Mas eles nem são o principal problema O problema principal são os demônios Hum Eu posso tentar dar um jeito nisso Filó, prepara as ferramentas Que nós vamos dar um jeitinho nesse rapaz Isso é realmente seguro? Mas é claro que é seguro Eu só vou fazer uns cortes na sua bochecha Com isso Então O seu espírito vai parar no inferno Você só tem que pedir aos demônios das travessuras Pra te deixar em paz Mas e se ele não aceitar? Aí Você está ferrado Boa sorte Prontinho Ele já deve estar no inferno Isso é assustador Esse lugar é o inferno? Até que não é tão horrível quanto eu pensei Mas ainda assim tem que procurar um demônio Pedir pro capeta me deixar em paz Isso não vai dar muito certo Que lugar escuro Ai, tô me cagando nas calças Eu tô sendo observado? Melhor correr Não aguento mais Eu só quero ir embora daqui logo Ao menos aquele demônio parou de me perseguir Hum? Hã? AAAAAAAH Ai não O garoto deixou o portão aberto Agora vários demônios vão sair E o que nós vamos fazer? Nada AAAAAAAH 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 Ah, você voltou Um demônio me seguiu Vários demônios te seguiram Mas aconteceu algo estranho Ele se enrolou em mim feito uma cobra Ei Então parece que o demônio grudou na sua alma O quê? O que isso significa? Que você se ferrou E você não vai me ajudar? Eu só posso fazer uma coisa por você Você vai prender o demônio nesse frasco Quando encontrá-lo Ah, essa é sua solução? Isso Eu não posso fazer mais nada por você E onde eu vou encontrar o demônio? Hum Eu não sei, ué Eu sou uma bruxa Não um detetive Que charlatona Eu devo dar um bote neles, mestra? Não, não Eles são bonitinhos Então não vamos fazer nada Ah, então a gente tem que ir agora Até mais, rapazes Corre Ah, eu tô completamente ferrada Agora tem um demônio na minha cola Desculpa, cara Eu achei que a bruxa conseguiria te ajudar Tudo bem Só vamos pra casa Olá, humano Ah, é o demônio que eu vi Eu preciso prender ele Ah, mas pensando bem A bruxa não me ensinou a colocar ele numa garrafa Como eu sou misericordiosa Parei com que seja rápido Espera! Espera! Agora que eu eliminei Eu posso sair dessa casa Ai, eu não consegui sair Vou reviver o humano E pedir respostas Ei, humano Acorda Sai, sai perto de mim, demônio Sai, sai Eu não quero brigar Você me matou E depois me reviveu E eu só tava tentando sair daqui Ah, boa desculpa pra matar alguém Você pode me dizer como sair daqui? Ah, esse demônio até que é bem adorável Ai, que droga O que eu tô pensando? Você tá com algum problema, humano? Não é nada Mas então Você sabe como me ajudar a sair daqui? Você não consegue sair daqui? Não É como se algo me puxasse pra cá Ah, não A bruxa falou que você tá grudada em mim Eu preciso sair daqui Olha Isso não é culpa minha A gente pode até tentar nos dar bem Sem agressão Tudo bem Mas nós não somos amigos Tudo bem Contanto que você não me mate Então tá dizendo que não quer ser meu amigo? Eu quero ser seu amigo sim Então nós podemos ser amigos Acho que esse demônio tem dupla personalidade Eu tô ferrado Por que eu tenho que ver demônio? Mas até que é um demônio fofinho Eu não devia estar pensando essas coisas Ei, eu também posso tomar banho? Sai! Poxa, eu só queria tomar banho O que é esse objeto? É um celular Acabei de lembrar, eu não sei o seu nome ainda Eu me chamo Cherry Você ainda não me disse o seu nome também Eu sou o Frank Mais bem, Cherry Agora a gente vai ter que morar juntos temporariamente Vamos colocar umas regras na casa Regra número 1 Você não pode entrar no banheiro quando eu estiver lá Regra número 2 Você vai ter que dormir na sala Cherry não quer dormir sozinha Que droga Por que ela tem que ser tão fofinha? Tudo bem Você pode dormir comigo Iba! Ela finalmente dormiu O que eu tô fazendo? Ela é um demônio Eu preciso separar minha alma da dela Eu não posso me deixar levar Só porque ela é legal E fofinha Eu preciso falar com aquela bruxa de novo Eu tenho que tirar esse demônio da minha casa Ok, eu preciso encontrar um jeito de falar com aquela bruxa de novo Ah, já sei O Izzy disse que encontrou o endereço dela pela internet Talvez tenha um número de contato também Desculpa, Cherry Você é um demônio E eu não posso deixar minha alma grudada em você Agora eu tenho que procurar a bruxa Achei o número de contato Alô, dona bruxa O demônio tá na minha casa Como que eu prendo ele naquela garrafa? Ah Eu tenho que conquistar a confiança dele? Ok Ok Eu vou tentar pelo menos Isso vai ser difícil Com quem você tá conversando, Frank? Ah, Cherry Você deve estar sonolenta Devia voltar pro quarto Ah Você não pode me dizer o que fazer, humano Merece uma punição Espera Você não falou que não ia ter agressão? Boa noite Até amanhã Onde tá o Frank? Ah Eu esqueci que tinha feito isso com ele ontem Eu vou reviver A Cherry senti muito Você me matou de novo Não vou te perdoar Eu tenho que mandar esse demônio de volta logo Pra onde você vai? Pra bem longe de você Você vai deixar a Cherry sozinha? Sim É isso que acontece com quem gosta de machucar os outros Espera Não me deixe sozinha Me solta Demônio idiota Me desculpa Eu não queria ter machucado ele Agora eu vou ter que ficar aqui sozinha Vou tentar seguir ele Consegui sair da casa Mas tem uns lugares que eu não consigo atravessar Já entendi Eu só consigo andar por onde o Frank foi Assim fica mais fácil de procurar ele Que droga Por que eu tenho que viver com um demônio? Eu não posso conviver com um demônio que me machuca toda hora Ah, eu tô fazendo tudo errado Pra mandar o demônio embora Tenho que conquistar a confiança dele Eu devia voltar e pedir desculpas Olá, vamos brincar? Eu tô sendo atormentado pelos demônios de novo Frank, tá tudo bem? O demônio sumiu Por que tá com essa cara de assustado pra Cherry? O demônio foi embora quando te viu Ah, os outros demônios têm medo da Cherry Você é tão assustadora assim lá no inferno? Frank, a Cherry se sente péssima por te machucar Ah, tudo bem Menos você me salvou de outro demônio Vamos pra casa Obrigada por desculpar a Cherry Depois disso, eu e a Cherry começamos a nos dar bem Tô fazendo o que, Cherry? Assistindo vídeos Quer ver comigo? Claro, ela passou a ser boazinha comigo Bom, pelo menos a maioria das vezes O tempo foi passando E no fim eu não consegui mandar a Cherry de volta pro inferno Meio que comecei a gostar da companhia dela Esses somos nós hoje em dia Já é a sétima vez que a Cherry coloca fogo em mim essa semana Me desculpa, foi sem querer, eu fiquei brava Vou sair de novo e vou te deixar sozinha Eu também quero sair com você, me leva junto É impossível existir essa carinha fofa Bem, eu vou te perdoar só essa vez Talvez eu esteja gostando da Cherry Mas talvez ela só me veja como um amigo Eu tenho que esquecer isso, eu não posso me apaixonar por ela Você parece meio triste Não é nada Já sei como te deixar feliz Eu vi na TV que tem algo que sempre deixa os humanos felizes Isso Eu fiz algo de errado Eu achei que isso deixasse os humanos felizes Ai, esse demônio ainda me mata Ai, vocês estão tão bem Um presente aqui do canal Beijo Now I'm finally right here with you Tchau.